Esse vídeo foi feito por uma câmera robô, quem controlava era a filha, que explica que esse é um procedimento padrão da empresa para verificar se não tem entupimento de esgoto. O robôzinho avança sem muitos problemas, mas não demora para surgir uma coisa esquisita bem na sua frente. Poderia se tratar de um saco plástico, um amortulado de papel, vai saber. Mas quando o robô em formato de carro chega mais próximo, podemos ver uma mão bizarra que acerta o objeto com muita força. Que tipo de ser é esse, mano? Parece uma mão humana, mas cadê a cabeça, o resto do corpo? Pelo menos pra mim, uma coisa dessa não tem explicação. Tá muito jovem?